em Pernambuco. Então vamos à análise desse cenário eleitoral, desses novos números com Maria Lídia Flandoli que conversa com o nosso comentarista de política, Bob Fernandes. Agora, Bob Fernandes, comentarista de política do Jornal da Gazeta, com os números que nós já recebemos, vimos, tanto de boca de urna como o início da apuração oficial. Bob, isso remete você a que análise nesse momento? Olha, chute, porque boca de urna é boca de urna, mas pela votação que a gente está vendo em São Paulo, Rio e Minas, essa eleição presidencial pode terminar no primeiro turno, pelos números que a gente está vendo. Pelo começo, né? Pelo começo, são números muito avantajados de frente dos candidatos. Essa é a primeira impressão que a gente tem. Bom, havia uma possibilidade, né? Considerando as pesquisas antes, as últimas pesquisas, já se admitiam essa possibilidade. Dependendo, é óbvio, da velocidade da curva ascendente de quem estava em primeiro lugar. Você está se referindo à campanha presidencial? Presidencial, mas não só. Eu acho que fatos dessa semana, como por exemplo, a divulgação, no meu entender, absolutamente irregular de processo do Palocci. Obviamente, isso interferiu em Minas Gerais na eleição de Dilma Rousseff. Da mesma forma, não só em relação a Dilma Rousseff, essas intervenções policiais e jurídicas em Goiânia, na reta final, no Paraná, são interferências, no meu entender, no processo e tem interferência e tem significação na hora da votação. Então, num clima como esse, que nós estamos assistindo já há anos no país, acho que isso, na hora H, está fazendo a diferença. Então, no seu entender, juízes, tanto de primeira instância, Sérgio Moro, como ministros de tribunais superiores, que tiveram protagonismo nessa eleição, protagonismo político, no seu entender, houve aí protagonismo político partidário? Olha, a gente... Ou isso é decorrência natural de qualquer ação? Eu não acho natural a gente ter conversado sobre isso há anos. Governadores que estão aí há oito anos, ou gente que está no poder há 20 ou há quatro anos, não é razoável supor que o sistema judiciário precisa apurar isso há 10 ou 15 ou uma semana antes da eleição. É óbvio que isso tem interferência no resultado, é óbvio que isso tem interferência no ânimo da população. Mas o que significa isso? Nós também conversamos ao longo desses anos todos aqui, desde o impeachment, desde antes. Quando a política se autoavacalha, e se autoavacalhou, e ao mesmo tempo se avacalha a política com interesses que são partidários, que são políticos, se cria um vácuo de poder. É evidente que o sistema judiciário ocupou esse vácuo e por isso, para usar a sua expressão, tem tido protagonismo nesse processo. E não só. Quando a gente conversou ao longo desses anos todos, o que dizíamos? Que o julgamento inicial, sendo que todos os computadores, os juízes e etc, todos os dados estavam postos. Então, se você chega e diz, olha, o sistema político partidário está apodrecido. Mas se você começa lentamente por um lado e depois vai ver o outro, o que a gente tem? A gente tem o desencanto, o desânimo e a criação de uma alternativa. Nós vamos prosseguir com a sua análise, mas antes, mais números, Bob. Então, vamos lá.